Fala galera, tudo bem? Sou William Gazal, chefe pizzaiolo, há mais de 20 anos. Hoje estou em São Paulo, aqui na Padaria 2000. É um evento muito bacana, é uma oportunidade de união entre o segmento da pizzaria com a padaria. Uma coisa está se fundindo, hoje é uma tendência para as padarias apresentarem pizza. Fala galera, beleza? Sou o chefe da Vileão, sou chefe pizzaiolo e vim participar hoje aqui do Festival da Pizza na Padaria 2000. Galera, fiz duas pizzas, uma com borda caracol, super top, crostato de parmesão, presunto parma e queijo branco. E outra, que é uma pizza doce, a Harold Charmosa. Evento super top, maravilhoso. Gostei muito, muito obrigado e acompanha a gente aí no Festival da Padaria 2000. Meu nome é Guilherme, eu sou pizzaiolo, trabalho em Alphaville, em umas grandes pizzarias chamadas de sojourno. Hoje eu vim apresentar uma pizza um pouquinho diferente, uma abobrinha, um queijo emmental, um brie. Agradeço muito a oportunidade, gostei muito de estar aqui. Primeira vez que eu participo de um evento desse, gostei muito. E foi um prazer, agradeço a Padaria 2000. Muito obrigado a todo mundo aí por poder estar aqui. Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu estou em São Paulo, Isaia Soares, de Curitiba. Estamos aqui na Padaria 2000, com a presença de todos os meus amigos, os chefes, o Pedro coordenando toda essa galera aqui, tá? Estamos aqui hoje para desenvolver e apresentar a verdadeira pizza Cascata de Camarão. Uma pizza sensacional, trabalhada com um camarão puxado no Limão Peppers. E pode ter certeza que quem conhece essa pizza, se fizer, vai gostar, tá certo? Vem pra cá você também. Padaria 2000, estamos presente sempre. Galera, sou o Chef Eduardo Alves, pizzaiolo. Eu fui convidado aqui para a Padaria 2000, o festival de pizza aqui. Está muito top. Fui convidado pelo Pedro. Já é a segunda vez que eu vim aqui na casa, já conheço um pouco a casa aqui. E eu vim aqui apresentar uma pizza diferente para vocês, uma pizza oriental. É um temaki montado na pizza. É uma pizza de creme cheese, atum, cebolinha e moritare. É uma pizza novidade agora no espaço da pizza, beleza? Muito obrigado por estar aqui e agradeço a todos vocês, um grande chefe que está aqui com a gente. Valeu, obrigado aí. Oi, tudo bem, pessoal? Sou o Chef Rogério Havard, conhecido como Chef Gordão. Viemos nesse festival maravilhoso fazer a Pizza Trem com quatro sabores. E eu achei excelente aqui a Padaria 2000. Pedro, parabéns. Muito bom. Fui bem atendido. Estou com os melhores chefes e estou muito feliz. Parabéns, Padaria 2000. O caminho é esse. Eu acho esse tipo de evento sensacional porque eu acho que a gente já vive um mundo de competitividade extrema. que o pessoal veio para um respeitar o outro, um brincar com o outro, um emprestar uma massinha para o outro, um dar um toque para o outro, dizendo, ó, eu acho que tem que esquentar um pouquinho mais ali ou aqui. Então, um clima bem descontraído. Mas isso é muito gostoso porque quebra um pouco essa coisa de quem é o melhor, quem está em primeiro, quem é o superior, que eu acho que não agrega. A receita que eu trouxe é uma receita que dá certo para praticamente qualquer massa. É como se fosse um reaproveitamento de massa, vamos assim dizer. Faz um produto de muito valor comercial, gastando muito menos do que se gastaria com outras coisas. E o diferencial da receita é um azeite preparado de uma maneira um pouco mais especial, mas dá conta de agradar todo mundo. Então, vamos lá. Tchau.